Olá telespectadores, bem-vindo novamente em maio programa Jornal Semanário. Hoje assiste a informação importante, Conabá, Presidente da República, considera o programa cesta básica o benefício do povo. No nosso governo se deu a decisão certeza para o estacionamento do autocarro Dambri. Tio Irmãe, e a companhia Ramutuco. Presidente da República, considera o programa cesta básica o benefício do povo. Presidente da República, José Ramzor Tarrateten, política e o governo constitucional do programa cesta básica, né, a nesta parte ida foi o apoio da redução, subnutrição e a Timor-Leste, mas o chefe do Estado considera que o programa refere a beneficiidade do grupo Bálon, ou dibuca votos no povo Bálon lá do centro do programa, né. Agora é governo, há o serviço Macá Social, lhe liu o programa cesta básica. Uma vez, cesta básica, né, ou cesta solidária, pelo menos, ao fim da Amba Fahre, Baraclós, a tumo na dadão, subnutrição e a Timor-Leste. A tumo nutrição e belas saque, partido Bálon, nia votos. Mais, MTCI, no SECOP, no Nemos, distribuição programas cesta básica, faze da RUAG, né, oitavo governo, introduz, e atinan, rio, rua, rua, nulo, resim, rua, nebegasta orçamento, tokon, hito, non resim, no faze da RUAG, o orçamento, tokon, valnulo, o objetivo atual recuperação e economia, ba condição, povo nem morris. João Bosco Dias, bem-vindas e menes. O Parlamento Nacional Russo EDTLEP, ato resolu o problema sistema prepago nebefalha. Presidente bancada CNRT, Duarte Nunes, ato exigência, né, relaciona o problema sistema prepago nebefalha, onde obriga a comunidade tem que forma tocalambot e restação pulsa eletricidade tamba de Tato Sosa. Presidente bancada CNRT, Duarte Nunes, ato exigência, né, relaciona o problema sistema prepago nebefalha, mas pronto, o governo, 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 o governo Nós temos a capacidade, a ligação com a internet, que é a capacidade e a potência para fornecer permanente. No Nemos, a deputada Lídia Norberta, Rússia Bancada Fretilin, exige a DTLP a total atenção no urgente para o problema. Nós temos o Ministério Competente. Nós temos o sistema de transação eletrônica, mas a eletricidade, quando o impede, a empresa pública estabelece o centro de venda por eletricidade e a nível nacional. O governo se dá a decisão certeza para o estacionamento a tocar o Damre. Governo, o Ministério do Transporte e a Comunicação, o Presidente da República, a Associação Empresária Timor-Leste, a MTL, lançou na BIS Babadok Express. O Ministério do Transporte e a Comunicação, o Ministério do Transporte e a Comunicação, o Ministério do Transporte e a Comunicação, a Mós, lançou na BIS Damre. Já foi lançamento ao autocarro Babadok Express no Damre, sem a rua a operação Dili-Cupan, no Cupan-Dili, mas a realidade do governo se dá a decisão certeza para o estacionamento BIS Damre, na rua a operação Rússia-Cupan-Mai-Dili. O governo está a melhorar, mas o mínimo, ele cria condições para a criança, requisitos mínimos para a BIS Damre, facilita, e também passageiros para a mãe, passageiros para a necessidade urgente, para a casa de banho, BIS Damre, Rússia-Cupan-Mai-Dili. O caminho para a holanda de atenda ele, não é o problema. Não dá umaisição só. ou seja segura para o governo. Transportação 7º nº 1, isso é que eu me lembro antes de ir para a Amri ou para a Babadoc. O Parlamento Nacional, o Partido Político Sira e a Bele Casa Votos, que se recrutam trabalhadores Timor-Uan na Austrália. O Parlamento Nacional, o Partido Político Sira e a Bele Casa Votos, que se recrutam trabalhadores Timor-Uan na Austrália, o Partido Político Sira e a Bele Casa Votos, que se recrutam trabalhadores Timor-Uan na Austrália. O Estado Político Sira e o Partido Político Sira e a Bele Casa Votos e a Bele Casa Votos e a Bele Casa Votos, o Partido Político Sira e a Bele Casa Votos, que se recrutam trabalhadores Timor-Uan na Austrália. eles são parlamentares. Nenemos deputada bancada junto, Olinda Guterres, clarifica recrutamento trabalhador na Austrália, programa a governo. A preocupação, ministro Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Jerónimo, explica recrutamento trabalhador timaruan na Austrália e a relação com o Partido Político, também deputado Cira Labelintende, sala programana. Informarei para o deputado Cira, que é o recrutamento do jovem Cernê, sim, o processo de companhia, mas também a companhia deve ter sido o jovem Cernê, se deve ter entrevista à direita com o jovem Cernê, que é a companhia do jovem Cernê. Então, se precisa, se deve ter entrevista, se deve ter entrevista, depois se deve ter determinado o que passa e o que passa. Também tem a conotação de cor ou de cor partido, mas também o processo de companhia deve ter entrevista à Austrália, deve ter precisado de jovem, se deve ter entrevista à Austrália, se deve ter entrevista à área, se deve ter entrevista à direita. Se deve ter entrevista à direita. Tio dado suci Direção Nacional Emprego Exterior, trabalhador na Benserviço e Austrália, se tira Rihunrua, Sanoloresinrua, se tira Rihunrua, Ruanoloresinrua, se tira Rihunrua, se tira Rihunrua e se tira Ressin, se tira Rihunrua e se tira Ressin, se tira Rihunrua e se tira Ressin. Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, Tiemén. Dom Verzílio Cardeal do Carmo da Silva, Sdb, apela para a jovem Sira, atua a crime e violência, rode a non Jesus na paixão e a festa Páscoa. Dom Verzílio Cardeal do Carmo da Silva, Sdb, atua a pelo, né, relaciona a situação e com os ciclos, né, jovem Sira, Fote Lima, no Rode Croat, Bamalo. Também, Dom Verzílio, ursobe a jovem Sira, atua a crime e violência, rode preparar an, simu Jesus e a festa Páscoa. Tamba é a Páscoa, né, ita hanoi, quando a maromag, nha doming, nha bebote, lá as mai môris, tê, mas a maromag, nha neve mai tamba ita, nha teros, mate, mas nha lahela mate, maromag, nha morris ias fila fale. Ia mate nha lar, nha morris, foi esperança, nha baita roto, foi naroma nha baita roto. Então, nha, razão, E a família, a comunidade e a sociedade A família, a comunidade e a comunidade 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 A, a comunidade e a comunidade A comunidade e a comunidade e a comunidade A família, a comunidade e a comunidade 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 e a comunidade 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 a comunidade A comunidade e a comunidade e a comunidade e a comunidade e a comunidade Além do Diretor Nacional de Regulação Comercial Consumidor, Atete, o governo continua suspendo provisoriamente Bambina, Romarca, Simpone e Remercado, onde tem resultado deste Rússia e Diaspora. Há uma infraestrutura para o laboratório e a cidade completa. Há uma possibilidade de testar a Diaspora. Há uma carta para a autoridade aduaneira para provisoriamente suspensão da importação de Liliu para a marca Simpone. Não somos Itaússia para a empresa importadora, não somos agroxistas, não somos roteiristas, não somos comercializados para o produto. Tiver informação na IBGE, acessa, teste da Rua, com a mina Romarca, Simpone, de BC, Halo e a Laboratório República Indonês e a Tempo, Badak. Celina Lopes, Rafael dos Reis, Gêmen. Jornalista Rússia e Média Privada, a Vota Livre e a Centro de Votação Associação Jornalista no Conselho de Imprensa considera discriminação. Secretaria-Geral Timor-Leste Press Union, Gêzito da Silva Hateten, Decreto-Lei nebela autoriza jornalista Sira-Rússia e Média Privada, a Vota Livre e a Eleição Parlamentar Tinane, Ramosso Discriminação, Também a parte selo foi livre para jornalista Sira-Rússia e Instituição Estado, Ranesan RTTL e Notatoli. A organização TLPU considera ainda discriminação. Tratamento tem que ir a Ranesan. Estatuto da organização, Estatuto da instituição pública, ainda não é diferente. Mas ela trata jornalista para o especial do que Sira-Rússia. Não, ela trata o tratamento do Estado e da Nenê, para a Nenê e Má-Rússia, não tem que ir igual. E ainda não é importante. Então ela trata o especial do que Sira-Rússia. Não, ela não tolera. Também não é a posição TLPU. Não, ela não é a posição. Para a Nenê e Má-Rússia, para o tratamento do Estado e da Nenê, para o tratamento, 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 para o tratamento. Não é problema. O presidente da Associação Jornalista Timor-Leste, Zevone Vera, considera a situação que limita a liberdade da imprensa. O assunto não é dilemático, mas jornalista será o que esse meio-privado existe aqui no Timor-Leste. Associação Jornalista Timor-Leste, Zevone Vera, considera a flexibilidade para o meio-privado. O presidente do Conselho de Imprensa, Otelio, outra explica que a discriminação tem uma jornalista será o que esse meio-privado deve ser o serviço de comunicação ao Estado. O komerente está s zegando. A temperatura é de difriminação, países já na substituição de médio estatal. A gente tem que vigor para o jornalista Sirene Bede, que é o serviço de reconexão social. Você é privado, que é estatal, tem que fazer tudo. E não tem que ter uma discriminação votada para o jornalista Sirene Bede, que é o serviço de mídia estatal. Antes da eleição presidencial, tinha que ter sido o jornalista Sirene Bede, que foi o jornalista Sirene Bede e o território nacional. Mas tem que ter uma eleição parlamentar, tinha que ter sido o jornalista Sirene Bede e o público, mas se vota livre. Mas tem que ter sido o jornalista Sirene Bede e o privado, se vota tuir e de idade na cartão eleitoral. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN. Comandante Polícia Trânsito Municipio Dili lamenta o processo de promoção de visa para membro PNITL e TINAN Rihonrua Ruanulo Resintolo. Comandante Polícia Trânsito Municipio Dili, Inspetor Domingo Sarmento Gama Hateten, promoção de visa PNITL e a lorong aniversário de Ruanulo Resintolo, lá justo, tamba Sirene Bede e a promoção no apreciação, membro Sirene Bede, Lahala Okunar e a terreno. Lorong Bede, aniversário, Polícia Nacional Timor-Leste, para que teve Sirene Bede e a lorong aniversário de Ruanulo Resintolo, que teve Sirene Bede e a promoção, parte da administração dele, mas parte da operação de Sirene Bede e a terreno nunca teve oportunidade. Tem problema, tem que adiar, tem que adiar. Tem que adiar, tem que adiar, tem que adiar, tem que adiar e terreno de Sirene Bede e a terreno de Sirene Bede e a terreno de Sirene Bede e a promoção. Então, isso se tornou a mudar. A gente não pode ter que desenvolver. Mas, então, a gente tem que falar. Porque a gente não está superiores. Porque a gente tem a linguagem de croat, todo mundo. Então, a gente tem que ter que ter. A gente tem que ter. Porque a gente tem que ter. Porque o povo tem que ter. Se a União concorda, se a União concorda com as recomendações, o que significa? Se a União concorda, se a União concorda, se a União concorda com as recomendações, o que significa? Se a União concorda, se a União concorda com as recomendações, o que significa? Se a União concorda, se a União concorda com as recomendações, o que significa? Se a União concorda, se a União concorda com as recomendações, o que significa? Se a União concorda, se a União concorda com as recomendações, o que significa? Se a União concorda, se a União concorda com as recomendações, o que significa? Se a União concorda, se a União concorda com as recomendações, o que significa? Se a União concorda, se a União concorda, se a União concorda com as recomendações, o que significa? O negociante Sira considera ação guarda municipal e que se sustenta o morris. A preocupação é que nós temos que fazer com o departamento do Brasil e que nós temos que fazer com o que nós temos. Depois, os que nós temos que fazer com a gente, nós temos que fazer com o que nós temos. A gente tem que fazer isso. A CIDADE NOVA A preocupação é o que é o departamento gestão do mercado Gaspar da Silva até tem, guarda municipal Dili Hadausasã, negociantes, siranian e mercado Taibese, Tambasuel e Suarbiru. Sim, ainda não é o que é a razão, é a circulação, mas antes de ter tempo o mercado está a visualizar e a aproximação ao Cira, Acesse o Brasil. Senhoras e senhores, a nossa, não é? Ele não é que está bafotado e atolou de bafotado. Total negociante nebe essa sanheta nestragos que se guarda municipal Hamuto Cruanulo. Situação guarda municipal dele e radao no soe essa sanh negociante sira e o mercado travesse acontece e a terça semana, né? Tamba considera negociante sira lá até ne usa fatin ou de ralo negocio no soe foi arbiru. Madalena da Cruz, Zofia da Costa, Xiemen. E te boche ir acompanhando uma informação importante é o sistema, né? Hamuto com a equipa de serviço para a produção programa, né? Deseja bom domingo vai ter bocheira e adeus.